Música Estamos de volta com o Jornal Gerais e um telespectador enviou imagens da Lagoa do Interlagos nesta quinta O flagrante foi enviado pelo telespectador André Nunes O incêndio foi na vegetação da Lagoa do Interlagos Guarnições dos bombeiros estiveram no local para apagar as chamas Ainda não se sabe a causa do fogo A fumaça gerou um incômodo para a população daquela região Olá, eu sou morador aqui das adjacências perto da Pampulha, da Lagoa da Pampulha Eu estou mostrando uma situação decorrente aqui Que as queimadas que se colocam em torno da lagoa aqui Está muito jogada de lado, cheia de tabuas, de sujeira E a autoridade toma a sério isso E essas queimadas, elas devastam tudo Até os animais que vivem dentro, né? Que vivem na lagoa e tudo, acabam saindo E prejudica tanto em relação à fumaça Porque olha o tanto de fumaça que se produz E cinzas E o fogo está muito forte Então é uma situação bem decorrente E aí E aí E aí E aí